E aí gente, olha o tamanho da minha panelona Grande, né? Aquelas panelas de escola Eu tô fazendo aqui o famoso cocheiro, tá? Dá uma olhada gente Que delícia, delícius My lunch Tá vendo gente, ó? Minha filha adora Aqui tem milho, cenoura Tem dois tipos de abóbora Uma é cabotiana A outra é aquelas abóboras verdinhas Que parece um telefone Cenoura Tem milho, tem couve Tem cheiro verde E salsinha Tá? Que mais? Vários tipos de tempero Vários tipos de tempero Tá? E aí, ó Tá cozinhando Já tem mais ou menos uma hora Aqui no fogo Olha que coisa linda A gente comprou Quinzão de pocheiro Olha gente Que coisa deliciosa Depois uma pimentinha Você vai comer, Bianca? Será? Vai comer bastante? Duas vezes? Ai, que maravilha E é isso aí, gente Quem fez é meu marido Ele que cortou tudo Tá? Deixa eu guardar aqui Vou deixar, olha só Fervendo Que coisa linda Tá? No super mega panelão E agora Vou botar a tampa E deixar fechar E aí Bom almoço pra vocês Tchau 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 Obrigado.